Música 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 Dia do professor, queremos falar! Música É social, política, é racional, racial O estado investe em consumo, corpo embrulhado, jornal Hoje tem bolsa, família, não aprofundou solução 15 de outubro, dia do professor, né? Então a gente nota muita comemoração, muita festividade, né? A gente precisa transformar esse dia, não só um dia de festa, mas um dia de luta também De mostrar o que está acontecendo na educação, o que está acontecendo nas escolas As dificuldades que o professor tem para fazer um bom trabalho Nós professores decidimos que não dá para ficar parado Esperando que todos os problemas da rede se resolvam Então por isso nós viemos reivindicar, são reivindicações já de muito tempo Valorização do magistério, melhores condições de trabalho Salas com menos alunos, enfim Nós estamos pedindo condição de trabalho Sou bancário, funcionário do Banco do Brasil Hoje apoio a luta de uma categoria importante para os professores Sobretudo a educação, mas eu acho que diversos temas, né? Principalmente aqueles que tocam serviços públicos Eu acho que deveria ser para além das categorias, né? Só assim que, sabe, o conjunto da sociedade debatesse educação O conjunto da sociedade debatesse saúde Aí isso teria a possibilidade de ter uma educação voltada para a necessidade da população como um todo Da saúde voltada para a população como um todo Eu acho que todas as lutas de todas as categorias Principalmente aquelas que trabalham com serviço público Deveriam ser abraçadas por todos aqueles que são o público desse serviço Nós estamos aqui em luta da qualidade educacional, né? Tudo em prol da melhoria É centro do universo, retroceder, retrocesso, aniquilar a população É social, política, é racial, racional O Estado investe, consuma o corpo, embrulhado em jornal O senhor teve dez oportunidades E fez a oportunidade Uma latrina E fez o que se fazia com a latrina O Grêmio, ele apoia a causa dos professores Porque ele entende que uma melhor educação passa por uma melhor valorização do profissional da educação É... não só do professor, gente O profissional desde... acho que vai fazer a manutenção na escola, limpeza a escola Que é o professor O estudante não quer mais um professor que é a caixinha de conhecimento O estudante agora ele quer um professor que construa junto Construa uma consciência coletiva, né? Se a gente não democratizar as escolas Nós não vamos conseguir democratizar a sociedade efetivamente É bom que se deixe claro isso Não é uma campanha... é salarial É uma campanha por reivindicações na melhora da qualidade do ensino público em Ribeirão Preto O fim dos cargos comissionados é um dos itens A questão de concurso público para o coordenador pedagógico e para os diretores também E a melhor aplicação dos recursos do Fundeb Porque tem alguns critérios e alguns percentuais para serem aplicados Eles não estão sendo respeitados E outros itens que o grupo está reivindicando Uma boa parte dos alunos ainda não entendeu, né? O pessoal que ainda não teve isso trabalhado Não teve um professor que trabalhasse, que teve assim, uma escola que trabalhasse, que teve assim Então ele não consegue articular o que ele pensa Ele reproduz o que os outros pensam Ele ainda não aderiu à causa A nossa luta também é por uma mobilização maior dos professores Uma conscientização do grupo Na hora de mobilizar, a gente percebe que os professores, a categoria se esvazia Não tem uma mobilização E principalmente em relação a Ribeirão Preto Eu acho que esse momento é um momento muito significativo Somente a luta mesmo, a mobilização É que consegue fazer o governo se manifestar e responder as demandas da sociedade Aplausos